Olá, esse é o seu Manhã Cidade e a Prefeitura mantém a campanha de vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira para todos os públicos a partir dos cinco anos. Diversos postos estarão à disposição da população das 8 às 22 sem necessidade de agendamento. E a novidade desta semana é o serviço Disque Vacina. Uma equipe estará de plantão de segunda a sexta, das 7 às 16 horas, para resolver as demandas que possam surgir para a falta de qualquer tipo de imunizante. Se você tiver alguma dificuldade para encontrar a sua vacina, ligue para os números que estão aqui embaixo. A equipe vai lhe direcionar para o posto mais próximo e você vai resolver este problema. E a partir de hoje, o CineJP disponibiliza 180 vagas de trabalho. Para concorrer a uma dessas vagas, é necessário agendar o atendimento pela internet, por meio do site agendamentos cinejp.joampessoa.pb.golpe.br. 40 oportunidades são para auxiliar de linhas de produção, destinadas ao público feminino. A profissional deve ter ensino fundamental completo e 6 meses de experiência em área gráfica industrial. 15 vagas são para vendedor interno. Não exige experiência comprovada, sendo uma oportunidade para quem está procurando o seu primeiro emprego, mas precisa ter o ensino médio completo. E outras 10 vagas são para atendente de lanchonete. Além de ter 6 meses de experiência, o candidato deve ter no mínimo o ensino médio completo. Os moradores dos residenciais Vista do Verde 1 e 2, no bairro das Indústrias, são beneficiados na manhã de hoje com uma ação de saúde. A Atenção Básica em Ação oferta diversos serviços de saúde e beneficia mais de 380 famílias dos residenciais. E é com essa notícia que a gente vai ficando por aqui. Até amanhã!